Abertura Abertura Olá, eu sou Romário Batista, sou artista plástico, sou natural de Itamarajubahia. Tem praticamente uns nove anos que eu estou aqui morando aqui no Espírito Santo. Eu comecei a pintar, a fazer desenhos praticamente com sete anos de idade. Quando eu ia para a igreja matriz com a minha avó, eu via aquelas pinturas, imagens da igreja. E aquilo mexeu muito comigo, mexeu muito comigo. Aí eu comecei a desenvolver pintura, pintura não, desenho, desenho de igreja, fazia aquelas catedrais nos papéis. Só que eu nunca levei a sério, eu levei a sério isso mais foi em 2001. Quando eu conheci um agitador cultural, na época ele pintava, o Brás José. Ele me convidou a entrar na associação de artistas e de lá para cá eu comecei a levar a sério a pintura. Eu dei início mais no expressionismo, onde eu pintava obras relatando mais problemas sociais. Então eu comecei com cores fortes e tal, mas hoje em dia eu utilizo muito mais trabalhos preto e branco. 70% hoje em dia a gente traz pinturas preto e branco. E o resto, pinturas que eu uso poucas cores na pintura. Eu coloquei o preto e branco hoje em dia, porque elas ficam nas minhas cores protagonistas e secundárias eu coloco o amarelo e o vermelho. Eu já participei de várias exposições pelo Brasil assim, na Câmara de Deputados eu fiz exposições, no Museu de Arte Contemporânea de Mato Grosso do Sul, Bernal do Sertão, entre algumas exposições. Bem em 2013 para 2014 eu criei um estilo interpretativo que eu chamo de express-geometricismo, que eu uso o expressionismo que eu comecei a pintar com geométrico. Então essas pinturas minhas são preto e branco, de uma influência, de uma relembrança da minha avó, que tinha um mini depósito de carvão na casa dela, na rua Princesa Isabel, na minha cidade, em Itamarajú, Bahia, no interior da Bahia, e os clientes compravam, os que compravam e ficavam ou deviam ou pagavam o débito, ela riscava a parede branca, as parede branca, tudo com um calvão assim. E isso também foi ter essa lembrança. Aí eu criei um estilo chamado express-geometricismo, que ele é mais de figuras geométricas, usando sempre o preto sobressaindo sobre o branco. E nesse estilo eu uso mais o folclore. Por quê? Porque em outra casa que ela morava no bairro de Santo Antônio, lá nessa mesma cidade, os meus tios tinham esse negócio de contar histórias à noite, lendas, mitos que eles viviam, que eles tinham vivido. E eu dormi com medo, dormia até no pé da cama dos meus avós de medo. Isso me influenciou a contar essas histórias, usando esse estilo. Em 2013, eu vim pra cá, pra Vila Velha, no Espírito Santo, eu via que o meu dinheiro estava muito pouco, né? E eu via, eu passava nas ruas, eu via muito materiais reciclados, assim, essas coisas. E principalmente tela. Aí eu, eu falei assim, não, mas podia bolar uma coisa assim que gastava menos custo. Aí eu comecei a retirar eucatex de guarda-roupa, armários velhos jogados em vias públicas, né? E preparava aquilo e pintava. Aí que veio a minha ideia de criar um projeto chamado Resíduo Vira Arte. Que eu sempre fui preocupado também com a temática ambiental, né? E nesse, né, nesse projeto, é um projeto que eu faço. A oficina, aí também eu faço um demonstrativo também pras pessoas. No meu ateliê eu faço esse material, eu trabalho esse material reciclado, mas tem essa oficina, o Exíduo Vira Arte, que eu ensino também pras pessoas a praticarem, e a conscientizar também sobre os materiais reciclados, não jogarem em qualquer lugar, né? É mais ou menos assim. Legenda Adriana Zanotto